é boa noite galera boa noite bom dia e boa tarde independente da hora que você assistir esse vídeo eu comprei esse adaptadorzinho aqui ó esse adaptador wi-fi ele é do alband ele tanto é o 5g como o 2.4 gigahertz entendeu é comprei para botar no meu pc aqui já fiz um teste entendeu ele tá a velocidade dele está muito maior do que vi a cabo por equipe que pareça entendeu esse adaptadorzinho aqui ó ele tanto faz é dos pontos gigahertz como cinco né 5g e a velocidade dele aqui é ótima eu comprei esse bichão aqui eu vou botar aquele meu computador aqui para vocês verem ele funcionando eu já nós voltamos com o vídeo aí pense num negócio que eu me surpreendi é top gostei viu galera vou botar aqui no computador e vou mostrar para vocês aqui fazer um pequeno corte olha aí galera vamos fazer o teste agora aqui ó liguei o computador entendeu já com wi-fi ligado ele aqui ó tá até conectado entendeu bora ver agora quanto é que vai dar vamos ver aí aí galera e acaba ele tava dando 90 megas deu 98 99 aquele adaptador zinha que eu mostrei no vídeo lá aí quanto é que tá dando top demais tá vendo aí galera essa é essa é obrigado se inscreva no canal e é nós a parte de transferência e download ó tu é doido macho é ligeiro demais valeu aí galera